Alô galera do MPA, da cooperativa Copa FUNS, muito obrigada pelo apoio dado ao Quarto ENA. Eu sou Verônica, sou da ASA Brasil e colaboro com a comunicação e estou aqui contribuindo com esse processo de divulgação do ENA e a gente através desse grande encontro a gente está podendo falar com mais força sobre o poder transformador da agroecologia. Valeu!